E aí turma, tudo bom com vocês? Vamos pra mais um vídeo, novamente aqui ó, na Biro Biro Ranch, olha só no tamanho do animal que eu tô montada, na jalzinha. E hoje turma, a gente vai lá no sonhador, vê se a gente vê sonhador. Sonhador ele tá num vedadão lá, e rapaz, eu vi, tentou pegar ele aí, mas ele tá muito veaco lá dentro desse vedado. A gente colocou uma leiteira lá, e hoje a gente só vai olhar, só pra ver se ele tá tudo bem, se a gente consegue ver ele lá. Mas em breve, é, vou tá trazendo ele aqui pra porta, né, a gente vai tentar pegar ele, pra ele ir embora, né, já que a gente não vai tá mexendo nele, então tem que levar de volta pra fazenda. Então, bora lá. Aí turma, o vidro vai montar num jet look aqui ó, pra gente ir. Ele tá num cavalão alto, menina, eu tô numa burrinha tão baixinha, e a gente vai passar numa água ali, tão desagradável, de funda. Tomar banho, eu ia lá morrer. Oi, eu tô no sal. Trapão da aliança, não como nem descanso. Aí, aqui turma, tá o criatório de peixe ó, tá aqui uns dias aí, a gente vai tá pescando aí ó, tem uns peixão bem grande aqui, aí aqui ó, cria tambaqui, tilápia. Na outra lá pirarucu, na qual? Isso aqui ó. Aí turma, nessa aí ó, tem pirarucu também, mas só que agora eles tão um pouquinho veáticos, certo? Aqui ó, aqui tá fiquinha ali. Aí! E aí! E aí! E aí! Ah, rapaz! É agora eu não vou entrar, sopa, tá aqui. Não vai entrar não. Sopa, vem. Vem! Uma tropa ficou ali do outro lado Agora o Vitor vai tá rodeando lá Pra tocar eles E vamos jogar ele na frente, né? Pra ver se vai dar nada Mas com certeza Se o Vitor não der nada no cavalo dele Mas em Jauzinho Eu tenho certeza que vai dar Morrar logo a cedo Opa Bora Bora Olha que esses donados vai, hein? Quer não ficar aí? Rapaz, eles é malandro Hã? Quer ver atravessando? É, era, mas ali Até falei que nós não é besta Vai derrotar a tropa primeiro Uma deléia, porque elas são acostumadas Comer o kikui embaixo ali Cuidando rápido Olha aí, meu cavalo é machado Hum O que foi isso? Tamanho de racaré que saiu aqui, ó Pois é, eu vi pulando aí Vamos ver, foi um Tamanho de raciocínio Tamanho de raciocínio A tropa é esperta, correu pra colar, ó Pra não passar na água Mas, Vitor foi lá e tocou Que a gente tem que ver como é que tá essa passagem aqui, viu, Tino? Bora! Ai! Eita, menina Rapaz do céu, eu vou virar, viu? Olha Pera já, ó Turma do céu, tá fuso, me lasquei Mas, bora lá Uuuuuh! 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 Olha Literalmente Encharcada Ei, sonhador Sonhador já quebrou meu dedo Já tá fazendo eu nadar Eita Sonhador é fructoso, viu Tem que pagar caminhão de volta Pra fazenda Ai, é assim mesmo, né E a burrinha aqui, ó Ela não tem medo não, viu, turma Bichinha é boa de nada, danada Se fosse tambureto, ela já tava subindo pra cima Ali, voltando Porque aquele é medroso, minha água Tambureto é medroso, viu Cristal já gosta mais Bora lá, já volto com vocês aí, ó Entrando num vedadão É, turma A gente já tá num trieiro aqui, ó Pegando, descendo, pra gente ver Se localiza sonhador Não é certeza aí Que a gente vai conseguir ver ele, mas A gente vai lá pra tá tentando, né Aí, turma Imagina que ela tá chegando aqui, ó Na beira do rio Do rio Freixo De nada de sonhador Mas não passa nem pra lagar não, tá O meu rio tá aí dentro do araninho Hã? Bem é o rio já A lagadinha é rasinha É, tu tá aí dentro do rio, né Aí tu vai aparecer lá no No porto da balsa Vamos lá, pai Será que é que é assim? Passa por lá assim, mano Aí, turma Aqui, ó A gente já tá Bem no barranco do rio mesmo Ó, do rio Freixo Passa bem No fundo Da chacra aqui, ó Olha só Tá cheio, viu Não dá pra ver muito direitinho Porque tem muito mato Na beirada, né Mas tá cheio Aqui, ó Já é a água dele O alagado Bora voltar, né Agora tu passa aqui, é Isso é um buraco E tá bonito, né É, turma A gente rodando aqui, ó E olha só Onde que eles dormiam Passou a chuva aqui, ó O amaiador deles aqui, ó Aí aqui, ó É uma casa Antigamente ficava gente aqui nela Mas hoje não mora Mas eles estão dormindo aqui, ó Uma boa notícia já, né Que estão por perto Olha aqui, ó Provavelmente a gente não vai conseguir ver eles Ó, turma Eles que eu falo, né Que tá sonhador E tá umas vacas de leite Colocou Pra ver se acostumava mais Madrinhar, né Tá entrando pra ir? Tá Na rádio tem a rádio Ah, não A rádio eu tô Voltar? Voltar Aí, turma A gente conseguiu localizar a zaca aqui, ó Mas sonhador não tá Imanado com a zaca Ele tá sozinho Nós vamos mandar elas pra onde, Vitor? Lá de onde nós vejo ali Tá Eu atai de cima ou debaixo? Hã? Eu atai de onde? Atai de baixo Tá Ai Ai Tá pra lá Tá pra lá que esse pato tá lá hoje, ó Ai 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 Bora A cabine tá mojadinha Bora A avô de rodeio tá aqui Bora Você acaba Eu vou atirar essa vaca A gíria Então ela vai no pariu Bora Bora Vaca, vai Bora, vaca Ei Aqui Só agir, né Só agir É, ela mora da casa Tá Bora A coisa tá de xixi lá E nós rodamos ela de volta Deixa É mesmo Então manda Eu vou ataiar daqui Bora 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 Ô Bora 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 Ô Bora 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 menina Vai Bora Vem 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 Vai parar ali dentro Não é que eu já ensinando não, gente Vamo Vem 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 Bora Vem 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 , mais uma vez Aí tu abre a porteira lá Bora, companheiro velho Rapaz, não tá comando É, vem a burra ali, ficou sozinha Vem nada, amiguizinho Bora, menina Acostumado já a nadar, olha Já tá jovem Bora Fora É turma, infelizmente a gente não conseguiu ver sonhador Mas vamos tá trazendo sal aí, ó E ele vai se tomar com as vacas Em breve aí trago vídeo pra vocês Dele aí, a gente pegando ele aí E levando lá pra fazenda Xodó Acabado de chegar ali Vou dar uma olhada duas vezes, ó Banhei a primeira vez, secou Agora de novo, rapaz E hoje, ó, essa bota aqui Não é uma bota da banhadeira, não Bota mais da cidade O Fred disse que ela vai descolar todinha Fábio lá, né Filhinha, bora Aí, começa aqui, ó Vai ficar aqui na porta já, ó Porque tá pertinho de parir, ó E vocês viram que é um gado manso, né A gente tirou lá facinho, ó Ela veio de boa Só sonhador que tá encrencado lá dentro Eita Aí turma, agora, ó Vou tá colocando já, ó Pra deitar, ó Que a bichinha também é treinada Deita que é uma beleza Eu acho, né Com os outros Bora ver comigo Deita Ai, deita já, ó Aí turma, a bichinha como é que é boazinha, ó Deita até melhor do que aquela outra lá no 12 É, na fazenda do Moarama Que a gente tava colocando pra deitar Aquela lá também é muito boa Mas essa aqui, ó Ela deita mais facilidade Eita Já levantou também Então turma, esse foi o vídeo de hoje aí, ó É, tentando mostrar pra vocês Sonhador e a gente vê ele também Mas não deu certo Mas a gente vai ficar na tentativa aqui Vai tá colocando sal Vai tá olhando aí É, madriando com as vacas Pra gente tirar ele em breve Aí desse vedado E a gente levar ele pra fazenda Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, ó Já deixa o comentário de vocês aqui embaixo E deixa o like também aí, ó Lembrando vocês que eu tô demorando pra responder É, um pouco aí Devido a correria aí Os afazeres na fazenda Mas em breve aí Vou tá respondendo todo mundo E não se esqueça também De passar lá no Instagram Da Birubiru Rancho Vou deixar fixado aqui No primeiro comentário E também, né Passa lá no canal Amanda, Ataíde e Xingu Rusco Um abração a todos Até o próximo vídeo Valeu! E aí